Quando eu fui convidado para participar desse projeto do Centro Cultural Banco do Nordeste, o modo que ele me deu foi pintar três figuras importantes da música paraibana, Isabel da Loca, Sivuca e Jackson do Pandeiro. Então, para mim, foi um presente, porque eu me senti totalmente em casa. São três artistas que eu sempre admirei. Eu parti de uma ideia que era de juntar a imagem desses três artistas com outros símbolos da Paraíba. Eu tenho muito interesse pela imagem das aves, do agreste, do sertão, produzir esse material. Eu teria feito isso para mim, independente dessa demanda.